Minha filha acabou de me chamar, disse que tinha dois camaleões aqui na frente do alpendre, aqui no jardim aqui, são dois mesmo. Isso aqui parece que está deitado. Uma hora dessa tartaruga ficava ali, ela sobe naquela pedra ali, hoje ela não apareceu. É bonito, viu? Dois... Rapaz, ligou ali a forrageira, cortando o capim do gado. 15 de agosto de 2020, o lago ainda está com muita água. O lago ainda está com muita água. Ainda está na frente da casa. Estão cortando ali o capim do gado, a forrageira ligada. Que é o galinheiro. Fiz com dois metros e vinte de altura. Fiz com dois metros e vinte de altura. com tela, por causa das raposas, porque a raposa vem e ela pula. Se for baixo... Isso aqui de madrugada é cheio de raposa. Aqui não tem nenhuma casa para esse lado aqui, é só serra. Então as raposas, gato vermelho, vem tudo desse lado. Mas está o gato chegando da roça. Lá vem o gado. Aqui é o jardim da casa. E aí, gadão. Essa alegria aí é porque estão sabendo que está cortando o capim deles. Que é um sítio que eu estou fazendo. Caju. Tem coco. Goiaba. Limão. Laranja. Acerora. Seriguela. Tudo. Ata. Cana. Mamão. O sítio que eu estou fazendo aqui. Estou com um ano e nove meses ainda. Completo. É. Eu... wähve simpasou aqui,opa. Tchau, pessoal. Bem, eu apoii dois. Devido, deixa eu ver. Quem vai gerir.